E aí pessoal, beleza? Todo mundo bem aí? Todo mundo na paz? Todo mundo vendendo muito? Bom, espero que sim, desejo que sim. Se você não tá vendendo, se não tá legal, vai melhorar, beleza? Não para! Galera, nesse tutorial de hoje aqui, eu vou mostrar pra vocês aí como é que você pode vender um ebook aí na system.io de forma gratuita, usando o plano grátis. Lembrando que nossa série tá toda sendo baseada no plano gratuito, pra que você possa se beneficiar e começar aí a sua jornada no marketing digital, seja vendendo produto físico, digital, curso, o que for que você queira vender, beleza? Então é muito importante pra mim que você se inscreva no canal, que você deixe o like aí, que você comente, compartilha, coloca a sua dúvida aí, beleza? Beleza? Aqui, se você não conhece a system.io, tem aulas aqui de introdução, configurando o gueto aí de pagamento pra você poder receber seu dinheiro, e também já com outras páginas de venda, páginas de captura. Tem aqui, tá? Vou botar o link da playlist aqui nos comentários e também tem no final do vídeo, beleza? Então, galera, se inscreve aí no canal, tá? Dá o like aí e ajuda seu irmão aí nessa peleja aqui do YouTube. Valeu? Tamo junto aí, sucesso pra vocês. Ah, lembrando, eu vou ensinar pra vocês a como entregar o ebook pro seu cliente de três formas, tá? Gerando link, mandando por anexo de e-mail ou mandando um e-mail com o link pra pessoa fazer o download. Beleza, galera? Então, sucesso pra todos. Vamos com tudo. E aí, galera, já estamos aqui na tela do meu computador. E assim que você fizer o cadastro aí na system, você vai cair nessa paginazinha aqui. Claro que sem esses contatos aqui do lado, né? Lembrando que estamos aqui usando a nossa conta gratuita. Ainda temos aqui um funil pra usar e algumas automações aqui pra poder usar. Beleza, pessoal? Então, vamos direto ao que interessa. Vamos criar aqui, vamos começar a vender o nosso primeiro e-book. O que nós vamos fazer? Primeiro, você vai vir aqui no seu drive. Vai clicar em novo. Vai fazer aqui, ó, uma nova pasta. Bota aqui o nome do seu e-book. Criar. Entra na pasta. Vem aqui em novo. Faça o upload do arquivo. Tá aqui o arquivo. Está fazendo o upload. Feito isso. Beleza. Deixa a paginazinha aberta ali. E vamos voltar aqui pra system. Primeira coisa que você vai fazer na system aqui, ó. Em contatos, você vai vir aqui em tags. E você vai criar uma tag. Lembrando que no plano gratuito você só tem direito a uma tag. Vamos colocar o nome da tag aqui. Parei de fumar também. Depois dessa tag criada, nós vamos vir aqui em funis. Já temos dois aqui. Vamos criar o nosso próximo. Parei de fumar. Vamos vender. Real brasileiro. Vamos salvar. Entramos aqui no nosso funil. Página de pagamento. Página de agradecimento. Vamos primeiro aqui, ó. Criar uma etapa. Que vai ser página do produto. Parei de fumar. Escolho o tipo da etapa. Página de vendas. Vamos salvar aqui. Página do produto. Vamos botar em cima. Página do produto. Página de pagamento. Página de agradecimento. Página do produto. Vamos escolher aqui. Não vou ficar em... Não vou dar atenção em layout, tá, pessoal? Então aqui é a página do produto. Escolhemos aquele layout ali. Vamos editar a página. O que é que eu vou mostrar para vocês aqui? Independente do layout que vocês escolham, todos os botões dessa página, é importante que todos eles estejam assim, ó. Próxima etapa. Próxima etapa. Sempre próxima etapa. Beleza? A não ser que você queira captar algum tipo de lead aqui. Você pega um botão aqui. E se você quiser colocar aqui uma pop-up para a pessoa se inscrever. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Aí fica a seu critério. Mas eu não acredito, não acho uma coisa legal. Então sempre mantenha todos os botões dessa página com o URL da próxima etapa. E aqui você venda o seu peixe com responsabilidade, sem mentir para o seu cliente. Depois dessa página aqui criada, você vai salvar as alterações. Aqui dessa página vai sair. Nós vamos vir aqui para a página de pagamento. Vamos escolher aqui também um layout. Página de pagamento aqui. Vamos editar. Vem aqui nessa foto. Tira a foto. Sobe um arquivo aqui, ó. Eu já subi aqui, ó. Do nosso e-book. Você pode diminuir aqui o tamanho do e-book. Aumentar. Fica a seu critério. E aqui, pessoal, você vai colocar os dados que você quer das pessoas. Certo? Tem já um vídeo aqui onde eu explico como que você muda aqui, ó. Aqui só tem nome completo, tá vendo? É obrigatório ter o sobrenome. O que você vai vir aqui, ó? Você vai duplicar. Ficou dois nomes completos. Vem aqui no segundo. Clicou, ó. Aqui do lado, texto de exemplo e tipo de entrada. Tipo de entrada, você vai vir aqui e botar sobrenome. Tá certo? Vamos salvar aqui as alterações. Alterações salvas. E aqui você vai ter os métodos de pagamento de acordo com o gueto de pagamento que você cadastrou. Vamos sair daqui. Agora que vem aqui o maior atenção, pessoal. Vamos escolher aqui uma página de obrigado. Vamos selecionar essa daqui. Página de agradecimento. Vou botar aqui. Vou botar aqui página de agradecimento. Parei de fumar. Vamos editar essa página. Obrigado pelo seu pagamento. Aqui tá aqui. Vamos apagar isso aqui. Tenho, tenho certeza. Essa imagem aqui eu também não quero. Isso aqui eu também não quero. Então apagamos tudo aqui. Aqui vai ter obrigado pelo seu pagamento. Se você quiser tirar esse bannerzinho aqui, você também tira. Obrigado pelo seu pagamento. Não sei o que lá que tem uma linha. Vem aqui. Botão. Você vai colocar um botão aqui nessa linha. Clicou no botão? Você pode vir aqui. Largura do botão. Pode botar largura total. E aqui no botão, galera. Clique aqui. Você pode escrever. Seu ebook está aqui. Opa. E aqui no subtexto, você pode botar clique aqui. Faça seu download. Inventa aí o que você quer. O interessante. Ação ao clicar no botão. Abrir uma URL. Qual URL que a gente vai colocar aqui? Vamos vir aqui no nosso ebook. Pegar aqui. Compartilhar. Copiar o link. Você pode gerenciar o acesso. Colocar as regras que você quer aqui. Vamos deixar do jeito que está. Voltamos aqui para o nosso editor. Vamos clicar aqui. E vamos salvar. Vamos sair aqui do nosso funil. Então, quando você divulgar o link. Copiar o link aqui do seu funil. Primeira página. Quando o seu cliente. Entrar no seu funil. Está aqui o seu funil. Todos os botões da próxima página. Ele decidiu comprar o teu ebook. Sim, eu preciso disso. Vai vir para a página de pagamento. Assim que ele fizer o pagamento. Que ele fizer aqui o nosso. A magia acontecer. Ele vai vir para a página de agradecimento. Quando ele vier para a página de agradecimento. Vamos visualizar aqui. Seu ebook está aqui. Ele vai clicar aqui. E ele vai para a página do download. Do arquivo. Fechado? Beleza, pessoal? Então, estamos aqui. Com o nosso ebook criado. Se você quiser. Fazer de uma forma. Onde você vai enviar. Um e-mail. Para o seu cliente. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na sua página de agradecimento. Editou a página. Você só vai botar aqui. Obrigado pelo seu pagamento. Vem aqui no botão. Você não vai botar URL nenhuma. Se você quiser colocar aí. Uma outra página de obrigado. Ou quiser colocar uma outra oferta aqui. Um upsell. Alguma coisa. Você faça do seu jeito. Beleza? Troque o texto aqui. Ou simplesmente tire o botão fora. Porque é só uma página de obrigado. De repente, coloque aí os seus contatos. Vamos salvar aqui as alterações. Vamos sair. Agora a nossa página de obrigado. Ela está sem qualquer tipo de botão ou link para qualquer outra página. Você vai vir aqui. Página de pagamento. Aqui que está a configuração agora. Nós vamos vir aqui. Tipo de oferta. Produto digital. Recursos. Escolha o recurso. Tags. Qual é a tag? Parei de fumar. Isso aqui, pessoal. Tem que preencher tanto para fazer aquele download lá. Quanto para você fazer a automação. Eu que pulei a ordem. Mas façam isso aqui para os dois modelos. Porque senão na página de pagamento o cara não ia ter como pagar o valor. Ia dar erro. Plano de preços. Vamos clicar aqui no maisinho. Vamos escolher aqui. Pagamento único. Vamos criar aqui. Pagamento. Nome. Parei de fumar. Nome do plano dos preços exibidos no seu dashboard. Vou botar tudo parei de fumar. Descrição da transação que vai aparecer lá no extrato do cliente. Tipo de plano de preço. Pagamento único. O valor. Vamos colocar aqui. 90 reais. Lembrando que eu não vendo esse e-book não, tá, pessoal? Quem quiser aí, é só me pedir que eu mando. Salvar. Então aqui já está salvo. Fechado? Parei de fumar. Se você quiser botar um cupom, você pode colocar. Se você quiser colocar uma order bump, de repente você quer criar uma comunidade aí e vender aí um acesso à comunidade, você também fica à vontade. Você tem direito a uma comunidade aí e a um cupom no seu plano gratuito. Então, pessoal, depois que você criou essa parte aqui de pagamento, salvar o funil. Vamos entrar aqui agora, ó, no funil. Primeira página. Regras de automação. O que você vai fazer? Não tem nenhuma regra de automação. Vamos adicionar uma regra. Inscrito na etapa do funil de formulário, página visitada. Não é isso aqui que a gente quer. Vamos na página de pagamento aqui, ó. É aqui, galera. Na página de pagamento. Regras de automação. Adicionar regra. Nova venda. Adicionar essa... Vamos aqui, ó. Nova venda. Adicionar a ação. O que você quer fazer quando o cara compra? Você quer mandar um e-mail com o e-book que ele comprou. Então, nós vamos vir aqui, ó. Enviar um e-mail. Escolha um e-mail. Vamos supor que eu já tenho e-mail criado aqui, mas nós vamos fazer do zero. Aqui, ó. Criar mensagem de e-mail. Você vai vir aqui, ó. No assunto. E-book. Parei de fumar. Escreva uma mensagem bonita aqui pro seu cliente que comprou o teu e-book. Bota aí um olá. Aqui embaixo tem aqui, ó. Pra você já ficar automatizado, ó. First name é o primeiro nome. Você copia aqui, ó. E bota aqui, ó. Então, já vai puxar automático lá do checkout. Quando o cliente fizer o pagamento. E aí, vocês escolham o que é melhor. Nome do remetente. Vocês coloquem aí o nome que vocês quiserem. Vou botar mais uma vez e-book. Parei de fumar. Pessoal, essa ação só é possível porque nós temos um domínio cadastrado. Sem domínio, não consegue. Essa automação aqui não é possível, tá, pessoal? Já tem uma aula lá no início dessa playlist ensinando como que coloca o domínio. Fechado? Não tem como começar na internet sem você ter um domínio. Galera, tem que comprar um domínio. Aqui você vai adicionar o anexo. Você vai vir aqui, ó. Parei de fumar. Tá aqui já o nosso livro. Se você quiser, você pode colocar também como um link. Tá? E esse link vai ficar aqui em cima. Vamos salvar aqui. E-book. Parei de fumar. Tá certinho aqui. Vamos salvar a regra. Então, pessoal, assim que o cara comprar, ele vai receber aquele e-mail lá. Beleza? Espero que tenha ficado bem didático, bem simplificado. E deixa o like aí, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Beleza, galera? Ah, vamos visualizar aqui, né? Tá aqui. Todos os links estão funcionando. Tem aqui, ó, o valor. Parei de fumar. E aí a pessoa preenche os dados. Assim que ela preencher, ela vai pra página lá pra fazer o download. Se você optou pelo primeiro modelo. Ou então vai receber um e-mail. Lembrando aqui no nosso painel. Nós gastamos aqui os três funis. Etapas de funis, gastamos oito. Tem uma regra de automação, uma tag e um domínio personalizado que nós já usamos. Fique atento aí. Se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa a notificação. Porque na próxima aula a gente vai fazer... Nós vamos criar um curso. Pra que você possa aí vender o seu curso na internet aqui usando o plano gratuito. Fechado? Forte abraço. Fiquem todos aí com Deus. Fiquem todos aí com Deus.